Filho meu Não temas, não fiques assim Desse jeito O seu clamor chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar sua fé Até desistir Pode ser grande o seu problema Mas eu sou o maior que tudo Acalma esse vento forte E lhe ajudo a prosseguir Como ajudei os meus servos de outrora Não abandono a quem me clama e chora Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu acalmo o mar Não tem mais ó meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou o maior que tudo Então pra que temer? Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou lhe abençoar Você vai triunfar Confia Vai em frente Não desista Não se impede Veja a bandeira Da vitória Que se ergue Eu estou contigo Te ajudo Te liberto Toda tempestade Eu faço acalmar Eu sou o teu Senhor E te ajudo a toda hora Quem é contra ti Vai contemplar Sua vitória Quando eu abençoo Ninguém pode intervir Eu sou o Deus Eu sou o Deus Eu acalmo o mar Não tem mais o meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou o maior que tudo Então pra que temer? Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo E vou lhe abençoar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Eu não tem mais o mar Legenda Adriana Zanotto